Oi gente, vim aqui falar um pouco do curso da Mayara Vale. O curso dela me ajudou bastante em relação da minha autoconfiança, também do meu conhecimento, porque na faculdade não ensinam, não ensinam sobre consultoria de alimentos tão detalhadamente. Falando de todos os tipos de ambientes diários, são as pessoas atuarem da melhor forma possível. Foi ótimo esse curso, essa imersão, para ampliar os horizontes e aumentar também que nós somos capazes, sim, de fazer o nosso próprio negócio, que nós somos capazes, sim, de ser empreendedoras. A Mayara Vale, então, assim, trouxe uma autoestima também para a minha vida e são super atenciosos. Quando enviam dúvidas na plataforma, eles respondem rapidamente. no WhatsApp, via e-mail, nunca tive problema nenhum. Então, eu super recomendo o curso da imersão da Mayara Vale.